Olha, você que é apaixonado por um Chrysler 300C, você não encontra pela cidade, é difícil mesmo. Aqui na Ush Subaru tem um pra você, ano 2008. Olha só esse carro espetacular, viu, Mario? Vamos falar um pouco dele. Essa é uma versão 300C Touring 2008-2008 e o mais fantástico de tudo. Tem 6 mil quilômetros. Nossa, é praticamente nova, praticamente zero. Essa roda, que tamanho é? É uma roda aro 18. Olha que linda, gente. E tudo, tudo, tudo que o cliente quiser num carro tem nele. Tem nesse daqui. É o carro de sonho de muitas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Vamos passar preço? Preço, uma condição especial, um, pro Swap Tour, 125 mil por 120 mil reais. 5 mil de bônus. Você leva esse carrão, que não é só um carro, é uma máquina. Tem uma potência, é V8 esse daqui, né? V8. Por 120 mil reais, é claro que você pode financiar. Traz o teu seminô, vai entrar com o par de pagamento e você vai fechar um ótimo negócio aqui na Brasília e Tiberê. Número 2405. Telefone. 30169010. É Ush Subaru, vem. Vem.